Hoje a gente tem aí a realização desse processo. A gente conseguiu reverter os nossos incentivos fiscais em prol da comunidade, em prol da cultura. O fechamento dessa atividade eu acho que foi fundamental porque a gente mobilizou tanto as crianças, jovens e adolescentes de Poá e de São Bernardo do Campo. E a gente pode perceber a importância de fazer esse tipo de ação para essas comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade. E ao mesmo tempo, quando a gente vê pais, mães, crianças dançando, cantando, a gente pode perceber como é bonito o nosso trabalho e como faz diferença realmente você dar acesso a uma cultura de qualidade, a dar acesso a esses equipamentos de lazer que as crianças geralmente não costumam ter com facilidade onde elas estão alocadas ou morando. A nossa ideia é que a gente consiga fazer sempre isso, que isso vire um calendário e a gente possa cada vez mais beneficiar essas crianças, jovens e adolescentes, dessa forma, proporcionando acesso à cultura, acesso à informação, acesso à música e podendo transformar um pouco. Esse projeto foi pequeno, foi de apenas seis meses, mas poderia ser maior. Olha, quem não vê, a parte do Maracatu, eu acho que foi fantástica. A gente pôde ver como é que as crianças dançaram, cantaram. A parte do teatro também, foi uma peça bem interessante. Toda a alegria das crianças, aquela movimentação, sorriso no rosto. E eu pude deparar com um pai, eu estava olhando, ele estava admirado, assim, com a filhinha dele dançando capoeira, ele aplaudia. E você vê, assim, que não é uma coisa usual, né? Hoje em dia, para você fazer um esporte, ou fazer um jazz, um balé, uma capoeira, que seja, tem valor financeiro, que não são outras pessoas que têm acesso. E aí, quando você consegue proporcionar isso, eu acho, assim, fantástico. Nós esperamos que tenhamos mais projetos como esse. Nós esperamos que cada criança que esteve aqui presente tenha a oportunidade de dar continuidade. E para isso, nós precisamos de empresas como a Doutor Órtica, nós precisamos de mais programas de incentivo, como foi o PROAC, para que nós possamos, não só para essas crianças que participaram, mas para as outras que também não tiveram oportunidade, terem também a chance de se transformarem, terem a chance de aprenderem coisas novas, poderem ter a oportunidade de terem as suas vidas transformadas com um projeto tão rico como foi esse. Então, nossa expectativa é que tanto a Doutor Órtica pode continuar sendo parceira das aldeias infantis e que ele possa crescer. E que as demais empresas que tenham contato com o resultado desse trabalho possam entender que um gesto simples, que é o de deixar, de reverter parte do seu imposto para poder transformar vidas, é um gesto simples, mas que ele vai ter um resultado enorme, como nós podemos ver no rosto de cada criança que esteve aqui presente. Quem não esteve aqui perdeu a oportunidade de ver, assim, como isso muda a vida das crianças. Não é das crianças só, é da família, de todo o entorno. Foi um projeto muito interessante. A gente conseguiu dar acesso à cultura, música, proporcionar um ambiente muito saudável, muito alegre, para a família, para a comunidade. E a sua empresa pode fazer isso. É uma simples reversão fiscal. Ao invés de você pagar o imposto, você pode redirecionar esse imposto para a gente, que a gente vai poder proporcionar isso para cada vez mais crianças e jovens de comunidade do Brasil todo. Então, assim, quem tiver interesse, é só acessar o nosso site, que é www.aldeiasinfantis.org.br e lá tem todas as informações de como é que vocês podem nos ajudar, para captar recursos para poder fazer mais iniciativas como essa. Legenda Adriana Zanotto